Senador Valdir Raupe parabeniza Porto Velho pelo aniversário de 103 anos. Parabenizamos Porto Velho pelo seu aniversário e anunciamos que o nosso trabalho pelo desenvolvimento da capital continua. Após a luta pelas usinas do Madeira, vamos trabalhar pela zona de processamento de exportação, o polo industrial, e pela duplicação da BR-364 de Porto Velho a Vilena para atrair investimentos. Parabeniz Porto Velho por mais um aniversário. Um forte abraço do senador Valdir Raupe.